Que tal deixar sua roupa com uma cara nova utilizando os stencils da Opa Criando Arte? De forma rápida e fácil, com um pouquinho de tinta de tecido, essa calça aí vai ficar totalmente renovada. Você pode fazer também em short, bermuda, jaqueta e muito mais. Já vai deixando seu like, compartilhando essa dica com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Opa aqui na descrição do vídeo. E olha que lindo que ficou! Eu vou deixar também a referência desse stencil, pra você poder adquirir um exatamente igual. Esse stencil é muito lindo e fácil pra utilizar, já tem vídeo aqui no canal. Por isso, eu vou passar pro passo seguinte, que é grudar o tecido na lata. Ele tá meio amassadinho, mas é porque o tecido ele é assim mesmo. E agora, eu vou fazer o revestimento aí do fundo com um pedacinho de cartolina, poderia ser feltro também. E essa lata vai virar um porta-pincel de maquiagem. O tamanho é ideal para colocar pincéis. E aí, eles ficarão protegidos, pra não amassar, pra não sujar. Olha que dica top! Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Vamos decorar lata de forma fácil e rápida com a decoupagem da Opa Criando Arte. Eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. A Opa tem produtos maravilhosos, stencils, decoupagens e muito mais. Essa aí é com um tema tropical. E olha que lindo que tá ficando essa lata. Unissex. Na tampa, eu coloquei aí uma cartolina branca e um tecido, uma passamanaria ao redor e está pronto o porta-treco. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Que tal deixar sua roupa com uma cara nova, utilizando os stencils da Opa Criando Arte? De forma rápida e fácil, com um pouquinho de tinta de tecido, essa calça aí vai ficar totalmente renovada. Você pode fazer também em short, bermuda, jaqueta e muito mais. Já vai deixando o seu like, compartilhando essa dica com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Opa aqui na descrição do vídeo. E olha que lindo que ficou! Eu vou deixar também a referência desse stencil, pra você poder adquirir um exatamente igual. Esse stencil é muito lindo e fácil pra utilizar. Já tem vídeo aqui no canal. Por isso, eu vou passar pro passo seguinte, que é grudar o tecido na lata. Ele tá meio amassadinho, mas é porque o tecido é assim mesmo. E agora, eu vou fazer o revestimento aí do fundo com um pedacinho de cartolina, poderia ser feltro também. E essa lata vai virar um porta-pincel de maquiagem. O tamanho é ideal para colocar pincéis. E aí, eles ficarão protegidos. Pra não amassar, pra não sujar. Olha que dica top! Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. E em breve, tem mais passo a passo com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau!